Aqui no município de Rolim de Mouraú, a unidade de pronto-atendimento é a unidade hoje que é responsável, enfim, para fazer os exames de Covid-19. Nos últimos dias, os casos aumentaram também. A gente vai conversar com o Ronilson Gonçalves, que vai falar um pouco mais sobre esses casos, né, e quantos casos foram registrados de terça para quarta-feira, enfim, para saber a noção realmente da quantidade de pessoas que estão infectadas aqui no município de Rolim de Mouraú. Ronilson, houve, na verdade, uma reclamação, enfim, que de ontem para cá foram registrados 200 casos de Covid-19. Realmente isso procede? Como é que está essa situação? Pois é, nós temos aqui uma conta, vou fazer uma conta aqui de hoje, né, hoje é 3 do 7, hoje foram 29 positivos, 42 negativos. 38 positivos, 63 negativos foram ontem. Chegamos aí a colher em faixa de 102 exames, mas aí foram 38 positivos, 63 negativos. No dia 11 do 7, 39 positivos, 53 negativos. No dia 10 do 7, que deu uma diminuída, 12 positivos e 19 negativos. Lá para o dia 9, mais ou menos, 21 positivos e 22 negativos. Se você for ver aqui a média de coleta que fizemos, está dando aí em torno de 40, 45% das pessoas que vêm aqui na UPA fazer o teste. Mas realmente é um número, acaba sendo um número expressivo pela quantidade de testes que foram realizados. É pela quantidade de testes que foram realizados aqui na UPA, é uma quantidade bastante expressiva, né, que a gente vê aqui de 29, 42. Então são muitas pessoas aí que têm o vírus. Só lembrando que a patologia de agora, ela não está agravante, né, é uma, vamos supor que é uma gripezinha, mas é uma gripe, né, tem todos os sintomas de covid, tem que tomar os seus cuidados, se você está positivo, usa a sua máscara ao sair de casa. Então você tem que ter cuidado para não fazer com que esse vírus se propague mais. Então tem que se acabar uma hora, acaba isso. Mas enquanto a gente estiver usando nossos IPIs, nossos cuidados, isso melhora bastante a vida das pessoas. Desses que deram positivo, quantos? Há alguém internado, enfim, tratamento hospitalar, tratamento domiciliar? Acredito que nenhum, não temos nenhum internado, assim, que esteja no hospital, né, que passa aqui para a UPA, ou vai para o posto de saúde, pega as medicações, toma as medicações e não tem nenhuma gravidade no covid até agora. Agora outra situação também que é bom relembrar é quanto aos pedidos, enfim, de exame, teste de covid. Isso pode se fazer também nas unidades básicas. Esses dias até um rapaz esteve lá me questionando, por que tem tanta gente ali na frente, às vezes um com sintomas aparentes um pouco a mais, que é tosse, né? Aí eu falei assim, olha, a gente orienta toda a população, todas as vezes que eu faço entrevista, todas as vezes que a gente vai para o WhatsApp, orienta a população aí nos postos de saúde. Temos aí uns oito ou nove postos de saúde que temos atendimentos na parte da manhã, na parte da tarde, para pegar o pedido, é só chegar lá e pegar o pedido. Mas muitos preferem ficar aqui. Falaram, não, vou ficar aqui e pronto. Essas pessoas, eu não posso ser obrigado a mandar elas aí para o posto. Então, se chega na UPA e quer o atendimento aqui, nós vamos fazer o atendimento aqui, para fazer o pedido. Mas você pode ir nos postos de saúde a pegar o seu pedido e fazer o exame aqui. Lembrando que é às dez horas todas de segunda a segunda, às dez horas e às quatorze horas. A gente orienta a chegar um pouco mais, um pouco menos, melhor, chegar ali uma meia hora antes para encher a papelada aqui e está tudo certo.